bom dia pessoal bom dia pessoal tudo bom e aí tudo tranquilo ela pessoal ele aqui tá tudo tranquilo já sabeu aí pessoal na panela busquei uma rama de batata rama de batata da roxa vamos aproveitar e vamos plantar ali no poço agora não ele vai apagar um litro vou botar aqui um produto feito na mata esse produto aqui nós aprendimos você pega o arroz você come um arroz sem sal coloca na mata quinze dias depois você pega tira coloca no galão até ele acabar de soltar o gás que ele vai dar gás aí com isso dez dias talvez aí tu acabou de acabou de soltar o gás ele tá pronto parou e tabofolha ele tá pronto criatura mais ou menos um ano até mais de ano depois que tá pronto aí isso aqui são bactéria boa da terra que a gente prende no tema dentro da massa e a pessoa volta essa bactéria para terra onde as bactérias talvez já tá aí mais fraca porque a bactéria só reproduz aonde tem matéria orgânica e dentro da massa tem muita matéria orgânica então aí nós chegando agora na foto aqui no tomate vai ter um furo né no litro aqui ó ó lá um furo ali no litro que nós bota aqui e deixa aqui vazando aqui em cima aqui vai ter um superlito d'água para o pé de tomate aí tem tomatinho aqui em cima já aqui e já tem outra penca lá saltando e aí nós vamos nós né vou arrumar pronta aí caiu uma aí ali ó ficou uma ali ó parou pegou o ROPO PRONOBIS Aí pessoal, ontem eu comecei a quebrar minha moita de milho A moita de milho roxa Ele estava meio fraco Mas ainda vai dar um cartinho de milho Para tratar das galinhas Nós fizemos um papo Fizemos broa Comimos milho cozido E ainda vai sobrar para as galinhas Eu vou lhes estar mostrando o ovo da galinha Grandão Mostra isso Vê pessoal Que o ovo grande Bem grande Galinha que é pera Achei esse ninho aqui Aqui dentro Eu nem sabia que ela estava botando ali Aí eu peguei e achei Pessoal A nossa obra de ontem Do poço Como é que ficou bonito Agora já está com peixe Eu até passo por aí também Já está cheio Aí eu decidi fazer o que? Naquela parte Para emendar um poço no outro Eu só fiz uma valetinha Aí os peixes passaram já para cá Está molhido e os peixes Já tem os peixes grandes Já estão tudo lá de cá Interessante Pode passar na barragem aqui dele? Pode Sinta tranquilo Isso aí está com toda garantia De cair não né? Garantia é que a barragem Rebentar Eu vou ali Eu vou estar mostrando a frô Neis É como é o nome disso aqui mesmo? Oi? Como é que é o nome dessa frô? Oi, que frô Ai que frô Olha que frô bonitão Ali que ele fez o friozinho com os peixes passarem Não é? É a valeta É Está com o churrinho aqui Está ele samiando Arruma o batata Que ele ia cantar aqui Está com o churrinho aqui Sem entrar no poço O peixe põe Eu vou ali está mostrando O pé de café no pessoal Olha lá Tem que ter café Tem que ter café Tem que ter caroço de café Tem um pé de café Tem café verde E temos café no duro É pouco assim É muito bom Olha que bonito Olha que bonito Isso aqui é um pé de graviola Isso aqui é um pé de quê? Isso aqui é um pé de pitanga É um pé de amora Vamos lá em cima Vamos lá em cima de novo Porque já está prontando Está aproveitando a barragem do poço Para plantar É pessoal Nós não podemos perder nada Já que nós fizemos a barragem do poço Vamos plantar a batata Essa batata pessoal É muito gostosa Muito boa mesmo Meu irmão que deu a planta O que é que é o prato? Quer que eu prato? Não Ele é costumo A batata é mais ou menos Três ou quatro vezes A vantagem é que ela vai tapando aqui Para não Para não estar ferrando Ela ajuda Aquela rama Ela está tudo de rama Ela é até cozida Para os peixes depois Continua plantando Ele está quase terminando agora Ela já plantou aqui A beirada todinha Ela vai plantando ali Essa é a plantação da batata doce Marcelo Solta meu chinelo Eu fico engarrada pessoal Eu não acredito Ó Ó Ó O barro Ó Ó Ai soltou Se nós teremos buscar a barra Não é demora Ah tá Gente Eu nunca vi um barro tão colento Igual esse Porque esse barro Está lá no fundo Eu cantei Com essa intenção Para a gente botar em cima Para ele soltar Já ele vai soltar E o cartolongue É um piso É mais também Um piso aqui de área Não Não Só que você Vou fazer O cartolongue É um piso É um piso É um piso E é até bom Que depois Dá muita planta Né Muita rama Para plantar Em outro lugar Né Ai o homem Ó Ali ó Aqui ó Aí pessoal Fiz candambucinho Na terra Depois eu falei Isso aqui Para os peixinhos Lá dentro Ó Ela afundou As carpinhas Também Antes Foi botada Aqui também Porque Elas estavam ali Na caixa E parece que elas Não estavam desenvolvendo Muito bem Né Marcelo É Aqui tem mais espaço Eu gostei De bocinhos Mas que coisa Repartição Ficou bem boa Nossa Aterro Parece que vai aguentar Aqui nessa fada Parece Pode ficar tranquilo Tem que morar Por baixo Lá no rio Não precisa se preocupar Não Que a barragem Estourar Não alaga Nada Pelo enquanto Não Quem corre o risco Ali por baixo É a casa Da formiga Eles estão correndo Isso E descer Os peixes Daqui Pode olhar De primeiro Nós vimos os peixes Aqui dentro Pode olhar Agora Vai também Não rei nenhum Aqui Passou tudo Para lá Peixinho maior Tranquilo Do outro Pessoal Tem peixe Só que não vai Dar para ver Porque é filhotinho É filhotinho Que criou Nós botemos aqui Para criar Aqui Só que estava as carcas Agora já não tem Mais nada E pegou E nós tiremos Para lá Aqui tem Aqui tem muito filhote Não sei se vai dar Para vocês pegarem Mas é muito filhote Mesmo Muita coisa Aqui tem filhote Até de perereco Aqui tem filhote É perereco Assim Eu sei Porra Porque eu tenho medo Ali Dá para filmar Ali agora Muito filhote Olha Peguei um Barrigão Olha que está Bota ele lá no poço Solta ele lá no poço Fica grandinho Vai soltar ele aqui É lá no poço Vai soltar aqui Nesse aqui Aí vai soltar ele aqui Cadê o banco de ele entrar lá? Não sei Não está tentando Agora deu Vou pegar mais? Vou pegar mais não É aqui É difícil pegar Porque Eu estou achando Bem estranho Que eles estão Muito barrigudos É que eles estão Comendo tanto Assim Ai eu próprio Dei bastante Então Não pega mais não Eu ia pegar Ah eu ia pegar uma perereco O filhote perereco É cor de arrança O filhote perereco É que eles estão Muito rápidos Aqui é Daí eles É bom que eles fazem Um exercício Sozinho Esses são rápidos Esses são Eu vou tentar Por aqui Agora Aí ó É mas aí Até eu e aí Já fizeram a volta Aqui atrás De uma borracha Que tem aqui Só se eu põe aqui Em saco vermelho Então deixa É isto É isso Agora ele É só com uma água Pegar Em saco Vai conseguir também A perereco ali ó Não sei se vai pegar Vamos Aqui tem uma perereco Aí ó Sobe Peguei um barrigudo Deixa eu ver Faz tudo barrigudo É só barrigudo Barrigudo é bom pra traíra Mas ela bota pra traíra A traíra come Porque ela é carnívola Não é? É Me soltou Lá Ê Tufão Tufão Dá pra dar uma licença Aí Ai Ficou assim Que eu ia dar Alguns Aí Alguinho Irmã É O que? Tilapa Tilapa Eu vou voltar Vou tentar pegar o maiorzinho Tem Quanto maiorzinho Aí Isso é um esperto Olha lá Vai Só Ele pegou o maiorzinho De barrigudo Tão muito barrigudo Tem que ter bastante comida Tem que ter bastante comida Vou botar aqui nesse Pegou ali no poço Um dia que desolvou Eu peguei as miudinhas Tem uma maiorzinha aí Tem a perereca ali Eu acho que ela é muito arranjada Vou soltar lá no poço Foi Agora tá bom Eu não preciso pegar Eu queria pegar um grande Que tem aqui dentro Tem um grandinho Que dentro Ai pessoal Estou trato Aqui ó Estão bonitas A galinha Tá botando O ovo É dessa galinha E eles Largaram a galinha É dessa galinha Eu só vou Quero um pé de banana Aí ó Interessante As galinhas Estão bonitas Tá muito Tem uma galinha Cantando Não é bom lá ver não Olha Olha que lindo Tem um monte de abeia ali dentro Não sei se Vai dar pra pegar Aqui tem uma abobrinha E aí tá lá Botando as tê Aqui tem um pé na mão Aqui Outro esterro Também Outro esterro Aqui E acabou de botar aqui Como é que é a choconra Ó A pessoa quer a voz Que foz Não é Tá bom Caixinha de banana Ali Aqui tá a tabata Aqui tá Aqui tá a banana Tem uma durinha aqui Ó Muito gostosa a banana Nós Pessoal Nós estamos Vindo aqui Vou mostrar A minha Asa As flor Aqui ó Cada folhinho Ó Aqui ó Olha que linda Olha que linda Olha o pé de louro Aqui também ó Que enorme Pé de louro Vocês vão botar no feijão Fica muito gostoso Eu gosto O Marcelo não gosta E eu não boto Ó Olha pessoal Como é que estou Pra comer A grama Mas eu não vou Precisa nem Roçar mais Porque eles Come Eles pastam Muito Ó Vem aqui No meio da banana Pessoal A galinha Tá aqui Cantando Eu achei Que é até Galinha Que Botar Mas aqui Galinha De pintinho Tá aqui Os pintinhos Não sei Deve ser bicho Que queria pegar Elas Tô vendo Nem um pintinho Pode ser Que Ela se espantou Com alguma coisa É Eu não tô vendo Nada Nem os pintinhos Dela Não sei Que pode ser Bicho Querem pegar Ela Ah Tá aparecendo Aqui Ó Olha lá Eles se esconderam Ela chamou Tudo Apareceu Os pintinhos Aqui E a mel E a mel Tá lá No meio do manto Lá Nossa Eu vejo Que eu tô aqui Pessoal Eu botei Ela aqui Hoje Perto de casa Porque Da outra vez Ela pegou E perdeu O bichinho Nem sabemos Por quê Aí Eu botei Aqui Pra gente Prestar atenção Que a hora Que ela For parir Ela encheu Bem o peito Ela não Ó Tá com o peitinho Bem grande Por isso Que eu botei Ela aqui Pra tomar conta Dela Que de repente Ela pare Pra gente Ver Pessoal Uma boa tarde Um bom dia Uma boa noite Obrigada Você está assistindo Compartilhando Se inscrevendo Pessoal Muito obrigado Fiquem todos Com Deus E não Seu Jesus Esteja Um dia Abençoado Falou Pessoal Tchau